Novidade na vacinação a partir desse domingo. A Secretaria Municipal de Saúde vai inaugurar mais um posto de imunização. Dessa vez, aqui no Jóquem, na Gávea. Amanhã, os idosos de 72 anos ou mais poderão se vacinar, entre 8 horas da manhã e meio-dia. Na segunda-feira, o espaço vai seguir o calendário divulgado pela Prefeitura. O novo ponto de vacinação vai funcionar de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. A diferença é que as mulheres vão se vacinar das 8 às 1 da tarde e homens de 1 às 5. Na segunda-feira, pessoas de 71 anos. Na terça, 70 anos. Na quarta, 69. Na quinta, 68. Na sexta, 67. E no sábado, vai ser a repescagem para todos com 67 anos ou mais. Hoje de manhã, o governo do estado distribuiu o décimo lote de vacinas para os municípios. 300 mil de Coronavac e 63 mil de AstraZeneca. A Fiocruz informou que mais dois lotes do ingrediente farmacêutico ativo, vindos da China, chegaram hoje. O que será suficiente para mais 12 milhões de vacinas.